Agora, Tiago, tecnologia é algo que é o futuro, né? Cada vez mais a tecnologia vem avançando, não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil, a gente não tem muitas opções de tecnologia. Quais empresas de tecnologia nos Estados Unidos que você considera, poxa, essas aqui eu gosto pra caramba? Cara, eu gosto dessas daí, né? Das grandes ali, Apple, Microsoft, apesar da gente não ter indicação, mas eu gosto bastante, Google, Facebook, Amazon. Daí tem uma outra de nicho, assim, que eu gosto. Eu gosto de ter uma empresa chamada Revolve, que eu acho interessante. Uma empresa chamada FactSet, que é uma empresa de dados do mercado financeiro muito interessante. Também não tenho recomendação, mas adoraria um dia poder ter ações dessas empresas se multiplicar mais interessante. Então tem algumas empresas aí que eu gosto lá de fora, mas as Big Tech já resolvem boa parte do problema de alocação em tecnologia dos investidores brasileiros. E ações de empresa chinesa, Tiago? O que você pensa sobre? Cara, eu tenho um pouco de Alibaba, não tem sido uma boa experiência. É, eu também estou num prejuízo. É, mas é complexo você investir num país que é um ecossistema que, tanto das plataformas, como inclusive político, que você não está ambientado, né? Eu tenho preferido investir cada vez mais nos países que são mais parecidos com a gente, vamos dizer assim. Entendi. Tiago, vamos voltar aqui um pouquinho para o chat? Até um complemento. Não significa que não existam oportunidades lá, tá? É só uma questão de facilidade da análise. É muito difícil você analisar um negócio que não está no seu dia a dia, né? Entendi. Cozã, Tiago, o que você acha da empresa? Eu gosto, é uma holding que tem vários negócios interessantes. No primeiro momento eu fiquei até surpreso com aquele negócio da Vale, depois eu estudei, achei bem interessante, ousado. Eu gosto muito do Rubens Ometo, os executivos são de primeira linha. É uma empresa que eu gosto sim. Eu acho que é um bom alocador de capital. Eu confio na coisa assim, uma boa empresa. Eu acho que nesse preço começa a ficar bem interessante. Bom, estamos chegando aqui a quase 500 curtidas, hein? Eu falei que chegando em 500 curtidas, a gente vai fazer três perguntas sequenciais aqui. Uma empresa que fala muito também, Tiago, da Vibra. Você acha legal? Você acha interessante? Eu acho que fizeram algumas alocações de capital ali, programa de recompras, uma aquisição enorme. Para mim não casou muito as coisas ali. Eu acho que é uma empresa que está... Não sei. Eu não estou entendendo muito o caso da empresa. Então, está difícil de fazer a leitura do caso. E acho que não é só eu. As ações aí estão, na mínima ou próxima da mínima, acho que tem mais pessoas com as mesmas preocupações que eu. Ô, Tiago, você acha que os grandes bancos voltarão a pagar aí dividendos como pagavam num passado recente? Primeiro, né? Hoje, talvez o banco mais lucrativo do Brasil é o Banco do Brasil. Esse está pagando dividendos enormes. O que aconteceu com os bancos, né? Os bancos, em 2015 e 2016, eles reduziram o payout e não cresceram tanto a carteira de crédito. O que isso teve como consequência? A Basileia de Itaú, de Bradesco, foi lá para as alturas. O balanço ficou muito capitalizado desses bancos. E, nos anos sequência, e daí, por conta disso, eles pagaram bastante dividendos. Porque, pô, não cresce tanto, já estou capitalizado, posso pagar ali payouts elevados, né? Posso pagar um percentual do meu lucro elevado para o meu acionista. O que aconteceu? Nos anos seguintes, o balanço desses bancos voltou a crescer. E isso demanda um pouco de capital, né? E, principalmente da pandemia para cá, né? Isso, na pandemia, teve também aquela determinação do Banco Central de reduzir os dividendos dos bancos. Eu acho que é uma decisão acertada para fortalecer o sistema bancário no Brasil. É melhor você ter, naquele momento, um sistema forte do que um acionista rico, né? E acho que foi uma decisão correta. E, no ano seguinte, nos meses seguintes, a coisa já se normalizou e depois o Banco Central soltou essas amarras e voltou a permitir o pagamento elevado. Só que o que aconteceu? A carteira de crédito dos bancos cresceu. Isso vai capital. Eu acho que, no momento que o crescimento dos bancos, da carteira de crédito, for menor, e acho que esse ano já vai ser um pouquinho menor, a tendência é que eles paguem dividendos muito parecidos com o que pagavam no passado recente, né? E em cima de uma base de lucro possivelmente maior. Então, eu acho que o dividendo tende a ser bem interessante ao longo dos próximos anos. Talvez não esse, mas 2023, desculpa, 2024, 2025. Vamos lá. Quase passamos 700 pessoas ao vivo aqui neste momento, né? Fora outras pessoas que estão em rotatividade aqui com a gente. 500 curtidas aqui, meta batida. Vamos fazer algumas perguntas aqui e depois a gente vai para o nosso famoso ping-pong. Se Valdo Silva, Neo Energia é uma boa? A gente tem indicação, mas eu confesso que eu tenho mixed feelings. Eu acho que essa empresa vai subir muito quando a taxa de juros cair. Porque ela, das empresas de energia, ela é uma empresa que tem um balanço um pouco mais endividado. E esse custo financeiro, às vezes, pesa demais. Eu acho que talvez, voltando até a pergunta da Carol no começo, qual o setor que se beneficia? Eu acho que essa é uma empresa que pode se beneficiar bastante da queda da taxa de juros quando vier, viu? Tchau. Tchau.